Um caso de importunação sexual chocou a cidade de Limeira nos últimos dias. Uma estudante de apenas 19 anos relatou que um idoso invadiu o seu apartamento e ficou observando enquanto ela tomava banho. Nós vamos conversar com a Lívia, que passou por essa situação super delicada. Lívia, conta pra gente o que aconteceu aquele dia. Bom, eu tinha acabado de chegar na minha casa. Eu estava na casa da minha irmã, em outra cidade. E eu fui pra casa pra arrumar as coisas, pra no dia seguinte, de manhã, vir pra minha cidade, né? Porque são as férias da faculdade. E enquanto eu estava arrumando as coisas, eu tomei banho, fui tomar banho. Era por volta das 9h, umas 9h15 da noite, assim. E eu fui tomar banho. E quando eu saí do banho, eu tive um reflexo de olhar pra minha casa, assim. E eu vi uma pessoa, vi um vulto. E na hora eu pensei que eu estava ficando louca, assim. Eu falei, não, não é possível que tenha alguém dentro da minha casa. Mas foram segundos que pareceram, assim, horas que eu fiquei parada, estática, olhando. E eu saí. E quando eu saí, não tinha mais ninguém dentro de casa. E eu me enrolei numa toalha. Eu lembro que era uma toalha de rosto, assim. Foi a primeira coisa que eu encontrei. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, não, não é possível que tenha alguém na minha casa. E aí eu fui pra janela. Que tinha uma frestinha bem pequenininha, que a cortina não pegava aqui da janela. Então eu fui pra janela ver. E quando eu olhei pra janela, eu vi o meu reflexo. Aí eu falei, ah, era a minha cabeça, sabe? Tipo, não era ninguém aqui. Por mais que eu soubesse que, de fato, alguém estava dentro da minha casa, assim. E aí eu olhei pro chão. E quando eu olhei pro chão, eu vi um chinelo pra fora da minha casa. Um chinelo, assim. E aí eu falei, ok. Tem alguém aqui. E aí a primeira coisa que eu fiz foi abrir a porta com tudo. A minha porta estava destrancada. Nunca, isso nunca aconteceu, assim. Foi, de fato, uma coisa do acaso deixar a porta aberta. Destrancada, né? Ela estava fechada, só que ela estava destrancada. E aí quando eu abri com tudo a porta, tinha um homem pra fora da minha casa, sem camiseta. E, de fato, era uma pessoa que eu já conhecia, né? Ele era o meu vizinho. E eu já tinha pego ele me olhando outras vezes. Inclusive, eu já tinha entrado em contato com a imobiliária. Já tinha avisado. Só que eles não tomaram nenhuma providência. Na verdade, a providência que eles tomaram foi ter colocado grade nas janelas. Que não adiantou, né? Porque ele acabou entrando em casa. Em relação ao que aconteceu. No boletim de ocorrência, cita que além de estar sem camisa, ele também estava com as calças abaixadas. Ele estava ali com atos obscenos? Aconteceu isso? Você viu esse momento? Sim. Ele estava com a calça um pouco abaixada. E... É. Estava com a calça abaixada. Ele chegou a te ver completamente nua? Sim. Chegou. Porque eu estava tomando banho, né? Sem roupa. E ele estava... Ele me viu. Sem roupa. Quando você abriu a porta, qual foi a sua sensação? Qual foi a sua reação também? É... Foi muito rápido, assim. Eu me lembro de ter ficado... Tipo... De não saber muito o que fazer. Eu agi... Uma emoção. Acabei... Fui pra cima dele. É... Eu gritava muito, muito, muito. Chorava muito. Eu estava desesperada. Mesmo. E... E eu não lembro muito o que eu pensei. Eu sei que... Eu pensei e eu não estava acreditando, sabe? A gente pensa que, de fato, você está ficando louca. Tipo, não é possível o que está acontecendo comigo. E... E aí eu gritava. Eu queria dizer. Eu sabia. Eu sabia que você me olhava. Eu sabia que... Eu já te vi outras vezes. E aí eu fui pra cima dele. Eu sei que eu fui pra cima dele. E como ele reagiu? Ele me chamava de louca. Ele falava que você está ficando louca. É... Isso é mentira. Eu nunca fiz isso. É... Eu estava indo... Ele disse pra mim que estava indo jogar o lixo pra... Jogar o lixo não. Ele falou que estava indo pra fora, né? Indo pra fora da... Lá do complexo de apartamento. No depoimento, ele disse que estava voltando. Então, é meio contraditório. É... Ele disse que eu estava ficando louca. Que ele nunca faria isso. Que ele tinha filha. Você mora ali há quanto tempo? Eu moro ali desde março. E você já vinha notando esse comportamento estranho dele? Sim, é. Eu já... Uma vez, em maio, eu peguei ele... Eu estava... Era de manhã. E eu peguei ele parado em frente à minha janela. Porque a minha cortina é clara. Então, eu consigo ver quem está lá fora. E eu consegui ver. E aí, na hora, eu abri também com tudo a janela. E ele saiu andando pra casa dele. Mas também, ele estava sem camisa. E nesse dia, eu estava com uma amiga em casa também. Depois desse ocorrido, você vai continuar morando naquele mesmo local ou não? Não. Não tem condições. Eu não sei se ele está preso. Se ele ainda... Se ele saiu da cadeia. Eu não sei como está a situação dele. Eu tenho muito medo. Inclusive, eu tenho medo de continuar na cidade. De voltar pra faculdade. Porque eu não sei, né? Ele conhecia a minha rotina. Eu chegava da faculdade. Ele tirava a cabeça pra fora, assim. Ele sabia quando eu voltava. Ele sabia quando eu estava indo. Então, eu não vou continuar lá. Não tenho condições de continuar no meu querido lugar. Essa situação... A gente sabe que situações de importunação, de assédio... Mexem muito com o psicológico. Como que você está agora? Após essa situação? No dia, eu fiquei muito nervosa. As minhas amigas me ajudaram muito. O meu vizinho, que desceu... Também me ajudou muito. Mas, parece... Às vezes, a ficha não cai, assim. Quando eu lembro, eu fico bem mal. Mas... Não sei. Acho que, no geral, eu estou bem. Mas, às vezes, bate o desespero, assim. Tipo, nossa, isso aconteceu comigo, sabe? Em relação à faculdade, você pensa em não voltar mesmo? Não. Eu vou voltar, né? Mas eu não vou continuar no mesmo lugar. Tipo, eu não vou continuar morando onde eu morava, né? Mas eu vou voltar. Com medo, mas eu... É. Aquela região ali, perto da sua faculdade, já é algo que traz um pouco de medo. Principalmente para nós, mulheres, né? Sim. É uma região muito perigosa. A gente sofre, assim, diariamente com a falta de segurança. Com o descaso da prefeitura. Não só com a segurança, mas também com a infraestrutura. É um lugar mal iluminado. Muito sujo. Com muito terreno baldio. Sem nenhum cuidado. Sem nenhuma manutenção. Assim, começo de semestre. Principalmente começo de ano. São muitos assaltos, assim. Assaltos três horas da tarde. A gente não se sente segura em nenhum momento, assim. Nem homem, nem mulher, nem ninguém. Mas principalmente mulher, né? É um lugar terrível lá. Terrível. E em relação ao fato de você ter denunciado. Muitas mulheres, elas não fazem isso por medo, vergonha. Enfim. O que te motivou a denunciar? A fazer o boletim de ocorrência? No início eu também não queria. Eu estava com bastante medo de denunciar. Mas as minhas amigas me incentivaram. Disseram, né? A gente sabe sobre a importância de denunciar. Mas é que, de fato, dá muito medo. Dá muita vergonha. Medo de não ser... Medo de ser taxada de louca mesmo, sabe? De ninguém acreditar na gente. Esse é o meu maior medo. De ninguém acreditar em mim. Sobre o que tinha acontecido comigo. A gente ouve tantos relatos, né? De mulheres que não são atendidas. Enfim. Mas eu escolhi denunciar. E foram as minhas amigas mesmo que me incentivaram. E até o fim. E quando sua família ficou sabendo, qual foi a reação deles? Como eles reagiram com tudo isso? A minha família ficou sabendo no dia seguinte. Porque o delegado me aconselhou a não contar na hora. Porque já era noite, assim. Eu fui para a delegacia. Era umas dez e pouco. E eu fiquei lá até umas duas, três da manhã. E ele me incentivou a... Me aconselhou, né? A ligar, avisar a minha família no dia seguinte. Quando tudo já tivesse resolvido. E aí eu liguei para a minha mãe. Porque eu... No dia seguinte eu virei embora, né? Para a minha casa. Aí eu liguei para a minha mãe. Ela ficou bem chocada, bem chateada. Minha família inteira, né? Minha família é 90% composta de mulheres. E está todo mundo muito em choque. Muito em choque mesmo. Muito revoltado com o que aconteceu. Você está se emocionando. E ao mesmo tempo você se segura. O que que te faz sentir toda essa emoção? O fato de ter... A gente nunca pensa que vai acontecer com a gente, sabe? Ele já me observava há um tempo. E eu não pensei em denunciar. Eu não pensei em chamar a polícia. Porque a gente nunca pensa que vai chegar a esse ponto. Sabe? Assim. E é muito... É, o que me faz... É, é isso. A gente se sente... Não sei explicar. E qual que é a importância de denunciar? De... Passou por uma situação assim... Por mais que esteja com medo. Ir atrás de uma delegacia. E denunciar esses crimes. É extremamente importante. Porque eu entendo. Eu sei que a gente se sente culpada. A gente se sente envergonhada. Mas se a gente não denuncia. É como se não tivesse acontecido. Sabe? E eu tenho certeza que esse cara deve ter feito isso antes. Com outra pessoa. Fez comigo. E se eu não denunciasse. Ele faria de novo. Comigo. Ou sei lá o que poderia ter acontecido comigo. Sabe? Ou com outra pessoa. Porque já é estranho. Uma pessoa de 63 anos. Morar num ambiente universitário. Com um monte de jovem. Ainda mais kitnet. Que meninas costumam morar mais em kitnet. Né? É muito estranho. É muito estranho. E... Então é importante. É importante denunciar. Eu sei que é difícil. Eu sei que a gente tem muito medo. Mas... Eu fui muito bem tratada na delegacia. Achei importante dizer isso. Todos me trataram muito bem. Acreditaram em mim. E eu recebi todo o apoio lá. Bom, Olivia. Muito obrigada. Por ter aceitado participar. Por mostrar pra nós. Mulheres. Jovens. A importância de denunciar. Mesmo com medo. E... Espero que a sua volta pra Limeira. Seja uma volta mais tranquila. Que você encontre um lugar que você não tenha que passar por isso novamente. Porque nenhuma de nós mulheres devemos passar por isso. Né? Muito obrigada. Obrigada a eu. Pela oportunidade. Educadora Tchau!